Seguimos sorteando direto do Espaço Loterias Caixa em São Paulo, você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Chegou a hora de conferir o sorteio da Lotomania, concurso 2137. Na Lotomania é fácil de jogar e de ganhar também. Vamos mostrar como vai funcionar esse sorteio da Lotomania. Será que você está com sorte? Será que esse prêmio sai hoje? Aqui o globo número 3 está com suporte abastecido com as 100 bolas numeradas de 01 a 00. Deste globo sortearemos 20 números e você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim do sorteio. Para validar cada procedimento desse sorteio da Lotomania, nossos auditores populares estão aqui atentos. A Sibeli Soares e o Reginaldo Gomes. Sorteio da Lotomania, concurso 2137, com o prêmio principal. O valor que será dividido entre os acertadores dos 20 números. de R$ 5.933.458,99. Boa sorte para você que apostou. Podemos começar? Bolas posicionadas. Vamos lá? Valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas numeradas de 01 a 00. Começou o sorteio da Lotomania. Bola rosa, número 66. Rosa, 66. Na sequência da Lotomania, tem dupla cena. Tem time mania, tem dia de sorte. Bola cinza, número 48. Cinza, 48. E aí, começou marcando? Boa sorte. O globo segue girando. Bola cinza, número 78. Cinza, 78. Foram sorteados três números. Você ainda tem muitas chances na Lotomania. Bola rosa, número 76. Rosa, 76. Mais uma bola saindo do globo. Amarela, 72. Amarela, 72. Foram sorteados cinco números. Faltam 15. O globo segue girando. Você chamando. A sorte chegando. Bola verde, número 63. Verde, 63. Mais de cinco milhões e novecentos mil reais na faixa principal da Lotomania hoje. Bola amarela, número 82. Amarela, 82. Este prêmio pode sair para você. E aí, está marcando? Boa sorte. Vamos seguir sorteando. Bola marrom, número 84. Marrom, 84. Lotomania com dois sorteios semanais, às terças e sextas. Sempre a partir das oito da noite. Bola marrom, número 34. Marrom, 34. Amanhã, às 19 horas, tem sorteio da Loteria Federal. Bola preta, número 07. Preta, 07. Foram sorteados dez números. Faltam dez. Bola rosa, número 86. Rosa, 86. E amanhã, às 20 horas, tem quina e lotofácio. Bola laranja, número 29. Laranja, 29. As apostas para a Mega Sena agora são exclusivamente para o concurso especial da Mega da Virada. Aposte e boa sorte. Bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. As apostas podem ser feitas numa lotérica perto de você ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Bola verde, número 13. Verde, 13. Lembrando, o prêmio estimado na Mega da Virada é de 300 milhões de reais. Bola branca, número 70. Branca, 70. Agora, faltam cinco números. Você ainda tem chances na Loto Mania. Bola amarela, número 32. Amarela, 32. Você pode apostar também acessando os canais eletrônicos das Loterias Caixa. Já falo para você. Bola laranja, número 99. Laranja, 99. Loteriasonline.caixa.gov.br Aplicativo Loterias Caixa disponível para Android e iOS. Bola marrom, número 64. Marrom, 64. Sorteio do concurso 2137 da Loto Mania. Faltam apenas dois números. Bola cinza, 08. Cinza, 08. Agora, hein? Pode chamar que a sorte vem. Sua sorte pode vir com este número. Vem sorte, vem sorte. O vigésimo e último número da Loto Mania está na tela. Bola laranja, número 79. Laranja, 79. Vamos confirmar? Os 20 números sorteados na Loto Mania foram... 66, 48, 78, 76, 72, 63, 82, 84, 34, 07, 86, 29, 31, 13, 70, 32, 99, 64, 08, 79, 64, 08 e 79. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br Loterias.caixa.gov.br